Muito bem, estamos aqui com o Sargento Faúr e toda a sua equipe da Rotam da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá e na noite desta sexta-feira acabou aí apreendendo mais de mil munições, mais de mil e quinhentas munições de pistola nove milímetros e também trezentos oitenta numa fiscalização de rotina da Rotam na PR-317. Sargento, muita munição, são quantas ao total? São mil setecentas e quarenta e nove munições, novecentas e noventa e nove munições de calibre nove milímetros e setecentas e cinquenta de ponto quarenta. Uma ação conjunta da minha equipe da Rotam, da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária, com policiais do Posto de Polícia Rodoviária de Peabiru. Sargento, inclusive o rapaz que está preso aí, ele admitiu na cara do senhor que foi buscar essas munições para traficantes de uma favela no Rio de Janeiro. Procede mesmo? Procede e ainda teve a petulância de falar que seriam para atirar em policiais militares do Rio de Janeiro. Depois que eu enfio com a mão na cara de um vagabundo desse aí, eu respondo o processo. Isso que eu não entendo. O vagabundo vem aqui na minha casa falar que a munição é para atirar em policial militar. Então é um vagabundo asqueroso, vai para o Chacadeia aqui no Paraná, que não tem moleza para vagabundo. Ele confirmou mesmo, falou assim, eu comprei essas munições porque lá no Rio de Janeiro, lá, a polícia bate, a polícia troca tiro com um traficante e a polícia tem que morrer. É verdade isso, Sargento? Ele falou isso na nossa cara. Enquanto a polícia bater, eu acho que bate pouco, se for o caso de ser vagabundo. Bandido tem que apanhar na cara e tem que levar tiro. Bandido tem que apanhar na cara. Agora, falou em atirar em polícia, tinha que morrer a um peste desse aí. Pena que a gente tem que cumprir essa lei frágil, essa lei michuruca e meter na cadeia e tratar desse vagabundo aqui no Paraná com comida e depois vai reclamar que a marmita tá azeda, viu, esse vagabundo aí. Bom trabalho da Rotam, Sargento. Graças a Deus, bom trabalho da Rotam e do posto policial rodoviário de Guaraçu, ou melhor, de Peabiru. De Peabiru, tá certo. Muito obrigado pelas informações, Sargento Faúr. Aqui na 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá, o cabo... Do Minelli. Do Minelli. E o soldado Moraes. E o soldado Moraes da equipe da Rotam. Vou mostrar aqui, rapidinho aqui, as munições que foram apreendidas. Pistola calibre 9mm e 380. Uns óculos também, que estavam ali no bagageiro do ônibus. A polícia também já aproveitou e já apreendeu. É contrabando, descaminho, mas o que chama atenção são essas munições aqui, olha. Mais de 1.700 munições foram retiradas das ruas pela Polícia Rodoviária Estadual de Maringá, a equipe Rotam, a equipe do Sargento Faúr. E agora o segundo. Obrigado.